Ele está de volta, Lê no José, o leão do brega, a fera do sucesso, volume 2 Depois de me fazer de gato e sapato, ainda teve a cara de pau, de me ligar Dizendo desculpa, foi mal, não tive a intenção de te magoar Olha mulher, eu não sou bobo não, pra você fazer isso com meu coração Cai fora, sai de mim, mulher como você, eu quero mais a distância Cai fora, sai de mim, mulher como você, eu quero mais a distância Você não me engana não, já caí na sua lábia uma vez sim, mas duas vezes não Mulher fingida, tu não me amas Pra que fingir que me amas, se você não tem coração Mulher fingida, tu não me amas Tu não me amas, mulher fingida Você não me engana não, já caí na sua lábia uma vez sim, mas duas vezes não Pra que fingir que me amas, se você não tem coração Mulher fingida, tu não me amas Pra que fingir que me amas, se você não tem coração Mulher fingida, tu não me amas Tu não me amas, mulher fingida Foi você quem quis assim, separar de mim E agora arrependida quer voltar Tarde demais, tarde demais Não vou voltar atrás Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Um castigo teu Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Um castigo teu Foi você quem quis assim, separar de mim E agora arrependida quer voltar Tarde demais 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 Agora vai ter que pagar, mulher ingrata, eu não mereço um castigo teu. Agora vai ter que pagar, mulher ingrata, eu não mereço um castigo teu. Bastiste o meu coração naquela hora, quando disseste está tudo acabado. Entre nós tudo não passou de uma brincadeira, uma ilusão de ótica. Entre nós tudo não passou de uma brincadeira, uma ilusão de ótica. Quero saber onde estás agora, por que fizeste isso comigo. Eu não mereço tanto castigo assim, oh querida, não judei de mim. Eu não mereço tanto castigo assim, oh querida, não judei de mim. Não judei de mim, querida. Bastiste o meu coração naquela hora, quando disseste está tudo acabado. Entre nós tudo não passou de uma brincadeira, uma ilusão de ótica. Entre nós tudo não passou de uma brincadeira, uma ilusão de ótica. Eu não mereço tanto castigo assim, oh querida, não judei de mim. Não judei de mim, não judei de mim, querida. Marcela diz que me ama, Marcela diz que me quer, para eu ser o teu homem e você, minha mulher. Marcela, deixa eu ser o teu querer, ser o teu beija-flor. Passar a noite te amando, sungando o mel da tua flor. Passar a noite te amando, sungando o mel da tua flor. Marcela, das flores do meu jardim, és a que mais me conquistou. Marcela diz que me ama, Marcela diz que me ama, Marcela diz que me ama. Marcela diz que me ama, Marcela diz que me ama, para eu ser o teu homem e você, minha mulher. Para eu ser o teu homem e você, minha mulher. Marcela, deixa eu ser o teu querer, ser o teu beija-flor. Passar a noite te amando, sungando o mel da tua flor. Marcela, das flores do meu jardim, és a que mais me conquistou. Marcela diz que me ama, Marcela diz que me ama, vai, diz Marcela. Quando eu te vejo bem querer, fico louco de paixão. Coração bate dentro do peito, diz que está apaixonado. Quando eu te vejo bem querer, fico louco de paixão. Meu coração bate dentro do peito, diz que está apaixonado. Meu coração fica bombeando, bombeando. Meu coração fica bombeando, bombeando. De amor por você, de amor por você, de amor por você. Aguenta coração, bombeando. Quando eu te vejo bem querer, fico louco de paixão. Meu coração bate dentro do peito, diz que está apaixonado. Quando eu te vejo bem querer, fico louco de paixão. Meu coração bate dentro do peito, diz que está apaixonado. Meu coração fica bombeando, bombeando. Meu coração fica bombeando, bombeando. De amor por você, de amor por você. Fui desprezado, machucado, humilhado por aquela ingrata. Por isso hoje eu vou beber e não quero nem saber o que vai acontecer. Mulher, canalha, safada, descarada e o não vale um real. Vive por aí de bar em bar, tomando cachaça sem pagar. Vive por aí de bar em bar, tomando cachaça sem pagar. Deixe de ser canalha, safada, descarada ou mulher. Fui desprezado, machucado, humilhado por aquela ingrata. Por isso hoje eu vou beber e não quero nem saber o que vai acontecer. Mulher, canalha, safada, descarada e o não vale um real. Vive por aí de bar em bar, tomando cachaça sem pagar. Vive por aí de bar em bar, tomando cachaça sem pagar. Essa é uma homenagem a todos os papudinhos, corno. Além de papudim, é corno. Essa é pra vocês. Segura esse corno, amarra esse corno. Esse corno é valente, esse corno é doente de ciúmes. Se a mulher bota ele pra fora de casa, ele volta com a cara cheia de cachaça. Se a mulher bota ele pra fora de casa, ele volta com a cara enxada de cachaça. Ele é conhecido no bairro como corno cururu, a mulher chuta, ele volta de novo. O que é que ele é? Como é que ele é? Como é que é? Papo de corno, papo de corno, papo de corno, é o que ele é. Segura! Leão José, o leão do brega, a fera do sucesso, volume 2 Papo de corno, papo de corno, papo de corno, é o que ele é. Como é que é? Papo de corno, papo de corno, papo de corno, é o que ele é. Segura! Lembra ainda aquele dia, quando eu te procurei, você disse que não dava mais. Que tinha outro em meu lugar, eu até chorei, chorei, implorando o seu perdão. Mas você não quis não, foi logo me julgando. Agora você chora, chora, me pedindo pra ficar. Olha, eu não vou te perdoar, não, 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 eu não vou te perdoar. Leão José, o leão do brega, a fera do sucesso, volume 2 Lembra ainda aquele dia, quando eu te procurei, você disse que não dava mais. Que tinha outro em meu lugar. Eu até chorei, chorei, implorando o seu perdão. Mas você não quis não, foi logo me julgando. Agora você chora, chora, me pedindo pra ficar. Olha, eu não vou te perdoar, não, não, não. Eu não vou te perdoar, não, 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 eu não vou te perdoar. Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Nesse xingado, morena parceira Vou com você até o amanhecer Nesse xingado, morena parceira Vou com você até o amanhecer Balançando, rebolando Dançando, sacudindo a poeira Balançando, rebolando Dançando, sacudindo a poeira O suor escorre no meio do salão Morena gostosa O suor escorre no meio do salão Morena gostosa Mexe com você até o amanhecer Mexe com você até o amanhecer Mexe com você até o amanhecer Quero, 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 quero Balançar com você Nesse xingado, morena parceira Vou com você até o amanhecer Nesse xingado, morena parceira Vou com você até o amanhecer Balançando, rebolando Dançando, sacudindo a poeira O suor escorre no meio do salão O suor escorre no meio do salão Morena gostosa Mexe comigo minha paixão Mexe comigo minha paixão Mexe comigo minha paixão Quando você foi embora Eu fiquei triste a sofrer Procuro te esquecer e não te esqueço Levo a vida somente a sofrer Tristeza invade o meu peito E mata o meu coração Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Quando você foi embora Eu fiquei triste a sofrer Procuro te esquecer e não te esquecer Procuro te esquecer e não te esquecer Procuro te esquecer e não te esquecer Levo a vida somente a sofrer Tristeza invade o meu peito E mata o meu coração Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão E me tirar desta solidão Dizem que sogra não presta Dizem que sogra é ruim Mas eu conheço minha sogra Ela é boa pra mim Dizem que sogra não presta Dizem que sogra é ruim Mas eu conheço minha sogra Mas eu conheço minha sogra Ela é boa pra mim Quando eu saio de casa Só chego de madrugada Minha mulher começa a brigar Mas vejam só quem vem falar Minha mulher começa a brigar Mas vejam só quem vem falar Minha sogra Minha sogra Diz assim Não brigue com ele não Deixe o meu gerrinho Ele é bonzinho pra mim Não brigue com ele não Deixe o meu gerrinho Ele é bonzinho pra mim Eita que sogra legal Que eu arranjei Com uma sogra assim Eu quero é casar Eita que sogra legal Que eu arranjei Com uma sogra assim Eu quero é casar Ela me chama de gerrinho E eu a chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Os três juntinhos Ela me chama de gerrinho Ela me chama de gerrinho E eu a chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Os três juntinhos Eu sou a chamo de sogrinha Eu sou a chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Preciso te encontrar, não dá mais pra viver Só de amores ao telefone, não dá, não dá Preciso te encontrar e fazer amor com você Pessoalmente é melhor e é tão diferente Quero me entregar de corpo e alma pra você E deixar acontecer, e deixar acontecer Sou como uma vela, me acende a tua chama E você logo me chama pra te amar Sou como uma vela, me acende a tua chama E você logo me chama pra te amar Assim é o nosso amor, corretezas de paixões Pra sempre em cada estação Assim é o nosso amor, primavera e verão Vai ser pra sempre em cada estação Vai ser pra sempre em cada estação Preciso te encontrar, não dá mais pra viver Só de amores ao telefone, não dá, não dá Preciso te encontrar e fazer amor com você Pessoalmente é melhor e é tão diferente Quero me entregar de corpo e alma pra você E deixar acontecer, e deixar acontecer E deixar acontecer Sou como uma vela, me acende a tua chama E você logo me chama pra te amar Sou como uma vela, me acende a tua chama E você logo me chama pra te amar Assim é o nosso amor, corretezas de paixões Pra sempre em cada estação Assim é o nosso amor, primavera e verão Vai ser pra sempre em cada estação Vai ser pra sempre em cada estação Já corri demais Atrás de você Agora chega Chega de sofrer Eu vou embora E você tem que esquecer Que eu fui seu amor Já sofri demais Foram tantas noites mal dormidas Eu sozinho a esperar Horas passavam No quarto Na cama Deitado eu ficava Esperando Você Você Que fingia Que amava E eu Acreditava Nas mentiras Verdades Que você me dizia Tanto que eu te amava Mas você mentiu Mas você mentiu pra mim Depois me conquistou Foi seu olhar tímido de amar Envenenou meu coração E agora E agora Me faz lembrar você No quarto No quarto Na cama Deitado eu ficava Deitado eu ficava Tanto que eu te amava Tanto que eu te amava Tanto que eu te amava Mulher de cabaré Parece que é Mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Mulher de cabaré Parece que é Mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Sua casa Parece mesmo Um bordel Sempre tem Um outro Diferente Não sei se é pra ela É o povo Que está Dizendo Você Parece mesmo De cabaré Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver Desse jeito Se entregando A qualquer um Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver Desse jeito Se entregando A qualquer um Não faça isso Mulher Não se entrega A qualquer um Não seja Mulher de cabaré Seja você mesmo Mulher de cabaré Parece que é Mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Mulher de cabaré Parece que é Mas não é É aquela mulher É aquela mulher Que eu a conheci Sua casa Parece mesmo Um bordel Sempre tem Um outro Diferente Não sei se é pra ela É o povo Que está Dizendo Você parece mesmo De cabaré Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver Desse jeito Se entregando A qualquer um Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver Desse jeito Se entregando A qualquer um A qualquer um A qualquer um A qualquer um Se entregando A qualquer um A qualquer um Número Se entregando A qualquer um É a Se entregando A qualquer um Deixão Ontem, eu me senti sozinho Senti falta de você Querendo não ser a mesma pessoa Como não existisse ninguém no mundo Você não me procurou Nem me telefonou Dizendo que voltaria Mas não tem desculpas não Os passos são meus e teus As cabeças são minhas e sua Não há perigo Onde vivemos Nosso amor Vale mais Que uma vida Mais Que uma vida Música Ontem, eu me senti sozinho Senti falta de você Querendo não ser a mesma pessoa Como não existisse ninguém no mundo Você não me procurou Nem me telefonou Nem me telefonou Dizendo que voltaria Mas não tem desculpas não Os passos são meus e teus Os passos são meus e teus As cabeças são minhas e sua Não há perigos Não há perigos Onde vivemos Nosso amor Vale mais Que uma vida Mais Mais Que uma vida Mais Que uma vida Música A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez, estou aqui nessa mesa de bar Tentando afogar as minhas mágoas E com os olhos rasos d'água Tento te esquecer, mas não consigo Parece um castigo Quanto mais tento te esquecer Mais eu lembro de você Você vive em meus pensamentos A todo momento Então, tudo continua Eu tentando ter você Novamente em meus braços Para enchê-la de beijos e abraços Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você Não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você Não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você Não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você Não sei viver Minha querida Minha querida Minha querida Não é possível que você volte pra ele Depois de tudo que ele te fez Você ainda não esqueceu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Ele não te ama, só quer amor de cama Fica, depois vai embora Te deixa esperando Ele não te ama, só quer amor de cama Fica, depois vai embora Te deixa esperando Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas toca E fazer um musical Eu não sou violão Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas toca E fazer um musical Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas toca E fazer um musical Eu não sou violão 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 Confesso, Celi, eu estou apaixonado Por você fui enfeitiçado Você chegou tão de repente Fez nascer o amor na gente Meu coração logo cegou Na paixão se entregou Acho que foi feitiço Foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço Foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço, foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço, foi feitiço, foi feitiço Confesso, Celi, que eu estou apaixonado Por você fui enfeitiçado Você chegou tão de repente Fez nascer o amor na gente Meu coração logo cegou Na paixão se entregou Acho que foi feitiço Foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço Foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço Foi feitiço, foi feitiço Acho que foi feitiço, foi feitiço, foi feitiço Quando o vento sopra, leva o que tem perdido pelo ar Como se fosse um pedaço de papel, voando pelo céu Sem ter direção a cair, assim aconteceu comigo Quando eu amava meu ex-amor, porque sem nenhuma tristeza Ela voltou pra mim, meu coração estava cheio de mágoas E de tristeza somente, mas quando ela voltou pra mim Meu coração voltou a sorrir Como se fosse um aquário, cheio de peixes coloridos Pulando em águas profundas, pulando em águas profundas Quando o vento sopra, leva o que tem perdido pelo ar Como se fosse um pedaço de papel, voando pelo céu Sem ter direção a cair, assim aconteceu comigo Quando eu amava meu ex-amor, porque sem nenhuma tristeza Ela voltou pra mim, meu coração estava cheio de mágoas E de tristeza somente, mas quando ela voltou pra mim Meu coração voltou a sorrir Como se fosse um aquário, cheio de peixes coloridos Pulando em águas profundas, pulando em águas profundas E de tristeza somente, mas quando ela voltou pra mim Eu amava uma mulher, cujo nome não quero lembrar Ela me fez de gato e sapato, me enchendo o saco, não pude suportar Disse a ela vai embora e não volta mais, aqui não é seu lugar Disse a ela vai embora e não volta mais, aqui não é seu lugar Foi ela quem sempre me amou, mas depois me enganou Agora sozinho estou eu, sem os beijos seus Agora sozinho estou eu, sem os beijos seus Ô mulher, ô mulher, não me maltrate assim, não me maltrate assim Eu não sou de ferro, pra você querer me dobrar assim Ô mulher, ô mulher, não me maltrate assim, não me maltrate assim Eu não sou de ferro, pra você querer me dobrar assim Foi ela quem sempre me amou, mas depois me enganou Agora sozinho estou eu, sem os beijos seus Ô mulher, ô mulher, não me maltrate assim, não me maltrate assim Eu não sou de ferro, pra você querer me dobrar assim Ô mulher, ô mulher, não me maltrate assim, não me maltrate assim Eu não sou de ferro, pra você querer me dobrar assim Ô mulher, ô mulher, não me maltrate assim, não me maltrate assim Eu não sou de ferro, pra você querer me dobrar assim Ô mulher, ô mulher, não me maltrate assim, não me maltrate assim Eu não sou de ferro, pra você querer me dobrar assim Eu não sou de ferro, pra você querer me dobrar assim Hoje eu tentei falar com você Mas você não sou de ferro, pra você querer me dobrar assim Mas você não me deu atenção, magoando meu coração Que triste chorou, quando me deixou Você pisou bastante meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Você pisou bastante meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Música Hoje eu tentei falar com você Mas você não sou de ferro, mas você não me deu atenção, magoando meu coração Que triste chorou, quando me deixou Que triste chorou, quando me deixou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Música Você pisou bastante meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Música Você se foi, sem me dizer adeus Música Nem sequer se despediu de mim Agora eu peço Música 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 Por onde andarás mulher? Música Onde estás agora? Música 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 Por onde andarás, mulher? Onde estás agora? Já deu meia-noite e você não chegou É triste casar com uma pessoa amada Pra depois ser desprezado, viver um amor ingrato Oh mulher, oh mulher, por favor não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Oh mulher, oh mulher, por favor não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Oh mulher, oh mulher, por favor não me deixe sofrer assim Não sei até quando vou viver assim Sozinho, sem o amor dessa mulher Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Te quero, volte pra mim Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Te quero, volte pra mim Não sei até quando vou viver assim Sozinho, sem o amor dessa mulher Ela foi embora e me deixou só Sem amor, sem carinho, o que será de mim Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Te quero, volte pra mim Volte, volte, volte mulher Que eu te aceito, te perdoe Te quero, volte pra mim Eu te aceito, te perdoe Eu te aceito, te perdoe Eu te aceito, te perdoe Eu te aceito, te perdoe